Que posso falar abençoe, filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo a corrente mará, a corrente cristalina e a corrente magnética. Um mestre que passou pela terra, chamado Cafúcio, em certa ocasião ele disse essa máxima. Você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar a vela do barco. Por que as pessoas não podem mudar a direção do vento? Porque o vento é um mistério, meu filho. Ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Desde os primórdios do tempo, ninguém foi capaz de dizer o vento veio dali ou foi para lá. Ele é um grande mistério. Um grande mistério. E quem é o vento de verdade? O ser humano, meu filho, ele é dotado de capacidade para se ajustar. O que é isso? Não importa em que circunstância sua vida estava, ou esteve, ou estará. Se for necessário fazer um ajuste, você fará. Se você não o fizer, a existência se encarregará de fazer esses ajustes na sua vida. As pessoas dizem assim, eu tenho medo de perder meu marido, eu tenho medo de perder minha mulher, eu tenho medo de que minha mulher me largue ou meu marido me abandone. E alguns dizem, se isso acontecer, eu vou morrer. Não vai, não. Antes dessa mulher fazer parte da sua vida, meu filho, você vivia sem ela. Antes desse homem fazer parte da sua vida, você vivia sem ele. Esse é o medo da humanidade, meu filho. Que alguma coisa lhe seja tirada. O problema é que vocês nunca têm nada. Esse é o problema. Como é que a existência pode tirar alguma coisa de você se você não é você? Aliás, você acha que você é você? Você é um apanhado, meu filho, de caráter, de personalidade. Sabe? Você não é real. Você é falso. Até para você mesmo. Você é uma grande máscara, meu filho. Você não foi feliz em algum tempo da sua vida porque você tinha que fazer cara de bravo para que as pessoas te respeitassem. Mas você era um fanfarrão, você era uma pessoa alegre. Você sempre que quis se alegrar, dançar, meu filho, sem motivo, as pessoas te chamam de louco. E você aceitou que ser louco era ruim. Ser louco é vivo. Quem é louco está vivo. E quem é igual ou comum, meu filho, é vocês que estão aí. Se arrastando pela vida. Deixam de ser feliz por causa de mandamento. Deixam de ser feliz por causa que é pecado. Deixam de ser feliz porque o outro não quer. Deixam de ser feliz porque a vida está chata. As pessoas dizem que a vida é um grande rio. É por causa dessa miséria que vocês vivem nesse descontentamento. A vida não é um rio, meu filho. A vida é um oceano. Não se trata de um filete de água, meu filho. Essa vida que foi dada para você, ela é intensa. Ela é expansiva. Expansiva. Você pode ir para onde quiser. Mas você, meu filho, não aceita as mudanças da direção do vento. Se você for um comandante de um veleiro, você vai ver que o que faz o veleiro ir na direção não é a direção do vento, é a posição das velas. Sabe o que é o vento, meu filho, que eu estou falando? O vento são as pessoas, meu filho. Quantas pessoas você já conheceu do dia que você nasceu até o instante de hoje? E quantas mais você vai conhecer? Então, em um determinado momento da sua vida, você encontra certas pessoas, ventos, das quais você se acostuma naquela maresia brava lá. Um dia, meu filho, um daqueles, deixa de ser seu amigo, um morre, outro vai embora, mas outros chegam também. E as pessoas têm a péssima mania de, de novo, falar assim, eu estou remando o meu barquinho da vida. O barco, meu filho, é um acessório, é um instrumento para que você não afunde aonde, no lugar que você deveria afundar, no oceano da sua vida. O barco nada mais é do que esses medos que vocês têm. Medo de se entregar, medo de sorrir, medo de ser você, medo de ser verdadeiro. As pessoas dizem, tem pessoas que têm necessidade disso, as pessoas dizem uma para a outra. Eu gosto tanto de você, que você é o ar que eu respiro. E se essa pessoa for embora, você vai morrer? Você vai morrer? Você vai continuar respirando, meu filho? Da mesma maneira. O problema está errado, meu filho. O conteúdo do qual você está tentando se inteirar sobre o que faz bem para a sua vida. As pessoas querem o amor do outro, as pessoas querem o amor das pessoas. Quando vocês querem o amor de alguém, vocês estão sendo minúsculos, vocês estão sendo rios. Mas agora, quando vocês tomam a consciência de que vocês é o amor, não para uma pessoa só, mas onde você está, você é o amor. E quando você para de julgar os outros e começa a olhar as pessoas a partir do amor, meu filho, as pessoas começam a se transformar também em pessoas amorosas. E aí, as pessoas, quando transbordam de amor, não tem necessidade do amor alheio, ela está completa. E o outro também, e o outro também, e o outro também. É como um jardim, meu filho, cheio de flores, das mais variadas cores e aromas. E elas estão ali, mas não tem nenhuma julgando a outra. Aliás, elas não tomam nem consciência de que elas são flores. E quem disse que a flor é flor? Vocês, que têm mania de nomear todas as coisas, isso aí torna a coisa estática, meu filho. Meu filho, isso aqui é uma vela, isso aqui poderia ser uma chama, meu filho. Intensa? Não, é uma vela amarela. Qual a necessidade, meu filho, de você nomear isso aqui? Quem disse que essa cor é amarela? Porque foi nomeado. Não poderia, meu filho, você olhar e não precisar dizer nada. simplesmente contemplar a beleza da chama e pronto. É por isso que, de vez em quando, vocês dizem assim, minha vida está ruim. Você acabou de nomear a circunstância em que ela se encontra naquele momento. quando o ventinho, meu filho, frio vier pelas suas costas, significa, meu filho, que há mudança se aproximando. Não tem por que ter medo. As coisas sempre mudam. Você está mudando a cada instante. mesmo que você não queira mudar, meu filho. O universo está te mudando. Você não é mais a mesma pessoa que era de manhã. Você não é mais a mesma pessoa que existiu há 20 anos atrás. Deveria ser assim, mas o mais tristonho, meu filho, que você está aqui nesse planeta há muito tempo, vida após vida, meu filho, e nenhuma delas conseguiu ser feliz. Por isso você foi embora. E aí você se reinventou de novo agora com esse novo corpo. E já está descontente com ele também. Já está descontente com ele. É tão belo, meu filho, quando você olha para o seu corpo e assume para si a responsabilidade de ver a transformação, que você está se transformando. Isso significa que você está vivo. Só defunto não muda. Sabe, eu estou envelhecendo. Que bom! Significa que a vida está me dando oportunidade de permanecer numa mudança. não adianta, meu filho, só você mudar a direção das velas, não. Só isso não é suficiente. Se você não souber aonde você quer chegar, de que adianta você mudar a direção da vela? Então, eu te pergunto, quantas vezes, meu filho, você saiu e voltou na estaca a zero? Quantas vezes a vida te chamou para um desafio e você retornou ao seu porto seguro? Lugar de barco não é no porto. O barco foi feito para enfrentar, meu filho, as ondas. Sem desafiar, mas simplesmente se fundir a elas. O que eu estou querendo dizer com isso, meu filho? Vocês passam por problemas e vocês querem lutar contra o problema. Aceite, meu filho, a direção do fluxo que a vida está te levando. e lembre-se a partir de hoje que todos os ventos contrários à sua vontade, meu filho, são bons para que você não permaneça, meu filho, na velha pessoa que você sempre foi. É para que você conheça novas possibilidades. E a história do barco é tão pobre, meu filho, que fala assim, nós estamos no mesmo barco. Vocês não estão no mesmo barco. O problema é que vocês nem no barco entram. Vocês ficam sempre à margem da vida, vocês têm medo. Qual a necessidade que tem, meu filho? Qual é o problema que você tem de ter medo de adoecer, por exemplo? Se você está sadio, a última coisa que você deve ter é medo de adoecer. Você tem que ter, meu filho, é vontade de permanecer sadio, mas sem lembrar do medo. Quando você lembra do medo, ele aparece. E depois do medo, a doença. Você sentiu medo, você se enfraqueceu. Então, existem eventos, meu filho, pessoas que às vezes querem dar uma direção à sua vida e você não aceita ajustar as velas. A existência, meu filho, deixa que aquela primeira rajada de vento leve, suave, a brisa que te levaria para um mar calmo passar e depois manda uma tempestade sobre você. você só vai lembrar, meu filho, daquelas pessoas que tentaram dar uma direção melhor à sua vida no dia que você se encontrar numa grande tempestade. E aí, tem mais um atenuante. Pode ser que você esteja sozinho ou sozinha. e aí você irá desejar que aquela tempestade passe, mas ela não vai passar. Até que você tenha aprendido a lição de que no mar da vida, meu filho, só é possível contemplar toda a beleza da existência quando o mar está calmo. Quando você está, meu filho, calmo, sem raiva, sem ódio, desarmado, meu filho, as pessoas te provocam, mas elas que estão provocando, você não está. Naquele momento, você não está. Sua vela não está aissada, sua vela está guardada. Pode vir a rajada de vento, de falatório, de tudo quando é condenação, de tudo quanto é apontamento para você, não vai te tirar do lugar, meu filho. Você está ali com seu barquinho, tranquilo, no oceano da sua vida, como andante de si. Com as velas, a riada, não é com as calças, meu filho, é as velas. Quando vocês são duros demais com vocês, é como se você jogasse uma pedra, meu filho, numa água que está calma. E aí cria aquelas ondulações. Você passa um dia, dois dias, três dias, meu filho, para resolver um pequeno infortúnio que você teve com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, porque você fez barulho. Você fez um barulhão danado sem necessidade. Para que você jogou a pedra lá, meu filho? Contemplar-se a pedra. Se você contemplar a pedra, ela não será capaz de te ferir. Mas se você tentar chutar essa pedra, sua unha vai quebrar. o que eu estou querendo dizer, meu filho? Quando um problema vier, meu filho, encare-o, mas não lute contra ele. Não há necessidade de você lutar. Ao invés de lutar contra ele, meu filho, busque em você seus talentos para te tirar daquela direção onde você está encontrando pedra, meu filho, e caminhar num lugar que tem um bosque cheio de flores de pássaro cantando para você. Dois médicos estavam discutindo, estavam comentando sobre... Um médico disse assim para o outro, olha, eu estou para enlouquecer. De tanto escutar dos meus pacientes, os problemas é que os pacientes entram no meu consultório só falam de problemas que está doente, que aqui está doendo, que ali está atrofiado, que ali não está funcionando e outras coisas a mais. Aí ele disse a outro médico, aí o médico disse, mas por que você escuta? Ele disse, mas você não escuta? Ele falou assim, e quem escuta alguma coisa nesse mundo? se as pessoas escutassem, meu filho, as mensagens, que a espiritualidade, que a intuição sua, interior, o seu Deus interior diz para você, se vocês escutassem, meu filho, vocês não teriam problema. Vocês têm problema porque vocês não querem escutar. vocês não querem escutar. Ao invés de vocês escutarem, meu filho, vocês preferem colocar uma máscara na cara para poder agradar alguém, mesmo que te contrarie. Você fica passando nessa vida sem ser autêntico, você é um personagem. para a tua mulher você finge ser um bom marido, você finge ser um bom filho para o teu pai, um bom filho para a tua mãe, um bom pai para o teu filho. Mas lá na sua profundeza, meu filho, não era aquilo que você gostaria de fazer. Porque a vida está te chamando a responsabilidade de você tomar conta da sua vida. E aí eu te pergunto, e a sua vida? como está a sua vida? Como está a sua vida? Enquanto você se preocupar com a vida alheia, se preocupar com a vida lá fora, você não vai passar de uma lagoazinha represada. Você irá desejar a lua, mas em você só será possível ver o reflexo da lua, você nunca alcançará a lua. Porque o destino de uma poça d'água é se tornar lama. Jamais um oceano. Enquanto na possibilidade de você aceitar que você é uma coisa grandiosa, feito por um Deus maravilhoso, um ser dotado de capacidade de se ajustar, um grande oceano, ao invés de você reconhecer isso, você de vez em quando quer ser, meu filho? Aquela chuva de verão que só traz sujeira por onde passa e destruição. Você tem que refletir o que você tem feito na sua vida. Você tem sido, meu filho, um riacho doce, saudável, ou você esses turbilhões que dá de vez em quando nas tempestades alheias e aí você pega a carona e sai por aí, meu filho, levando em rosco dos outros. Você quer coisa melhor do que isso? Dormir, meu filho. Olha lá. O bebê dorme. Pois é, você está vendo como que a gente se preocupa às vezes com o trovão, meu filho, e esquece de estar se molhando. Ao invés de se preocupar com o trovão, com o barulho do trovão, você tinha que ter tomado cuidado porque o raio pode ser que já te atingiu e você morreu e saiba que a luz é mais rápida do que o som. São distrações, meu filho. Até isso é distração para uma conversa serena dessa. Vocês não ouvem a mensagem, mas vocês ouvem o ronco. É. Isso denota, meu filho, que vocês não são bom comandante do barco da vida de vocês. Porque a brisa está soprando daqui e a tempestade está vindo de lá. A tempestade sempre chama mais atenção. É por isso que você é infeliz, é por isso que você é inquieto, é por isso que as coisas não dão certo para você. Ao invés de você prestar atenção e sentir o frescor da vida, você fica preocupado com os trovões que as preocupações alheias provocam na sua cabeça. Você já viu alguém? As pessoas dizem fulano trouxe um problema para mim. Você já viu alguém trazer um problema no colo, meu filho? Você já viu? Olha, eu vim servir um problema para você. Ninguém nunca serve um problema para você, mas tem muitas pessoas que servem de problema para a sua vida. E você se sente Deus, você acha que você tem a obrigação de resolver o problema dos outros. e eu te pergunto, e a sua vida como está? E a sua vida? E você? Como você está? Hã? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Amor próprio é diferente. Amor próprio é diferente. O problema é que como você pode ter amor próprio se nem você sabe quem você é? Eu te pergunto, nesse instante, o que você está sendo? Você está representando o quê? O bom pai, o bom filho, o bom irmão, o bom marido, o bom amigo? Qual é desses papéis que você está representando? E qual vai ser a próxima cena que você vai trocar de figurino, mas a sua máscara um dia vai cair? E você vai descobrir, meu filho, que esse personagem só fez mal a você. Quando alguém disser para você, você é louco, você diz, obrigado por me reconhecer, significa que eu estou diferente de vocês que estão normais. Mas eu sou louco e eu não estou apontando o dedo para vocês que são normais e nem estou nem ligando que a maioria é normal e eu sou louco, mas eu vou continuar louco. Daqui a pouco, aquelas pessoas que acham que são normais vão perceber que não é normal, meu filho, viver triste, não é normal para o ser humano viver carrancudo, não é normal para o ser humano viver brigando, não é normal para o ser humano viver julgando, não é normal para o ser humano ser julgado, não é normal o ser humano ficar tentando resolver a vida ali e não resolve a sua. e aí ele vai falar isso aqui é uma loucura. Pronto, acordou. Agora ele também faz parte do mundo da loucura. Ele reconheceu a loucura que ele havia feito na sua vida. Ele reconheceu, a luz chegou, a consciência aconteceu. Então ele tomou consciência, meu filho, dos problemas, dos verdadeiros problemas que ele tem na vida e ele vai começar a descobrir que ele quase não tem nenhum. O único problema que é o maior é ele. A falta de percepção, meu filho, que de vez em quando você precisa mudar a direção, não do seu barco, mas a direção do seu olhar. O barco está no caminho certo, mas você, meu filho, está olhando só numa única direção. Olhe para cima, a todo um céu todo cuidadoso, meu filho, te dando proteção. Há um astro rei lá em cima, meu filho, clareando o seu caminho. E se for à noite, há todo um conjunto de estrelas, meu filho, fazendo um grande tapete de luz para que você contemple e seja grato por estar tendo a possibilidade de ver isso. Tem pessoas que é cega, que nunca viu uma estrela e nunca vai ver. Eu estou vendo o deserto, seu Pena, na minha vida. Que bom, meu filho, que você está vendo o deserto. Terra arrasada significa possibilidade de nova vida nascer. Porque você, às vezes, meu filho, está aí na proteção de uma moitinha e acha que está seguro. Quando você poderia, meu filho, estar sob a proteção de uma floresta. Mas você é medroso. Você não sai da sua zona de conforto. Você não quer que ninguém te tire, meu filho, daquela velha estrada batida, daquele velho ser que você é. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. O mundo está mudando. Se você não mudar, você vai ser despejado daqui. Enquanto você estiver pagando tributo à vida para viver, você morto está. O dia que, gratuitamente, meu filho, você agradecer por todas as coisas que acontecem ao seu redor durante as 24 horas, as 12 horas e depois mais 12 horas, você verá quanto valor tem sua vida e você não tem percebido isso. meu filho, se você está num barco e tem alguém, meu filho, que está junto com você nesse barco, se você olhar para essa pessoa e achar que ele é peso no teu barco, você tem que tirar de fora. Mas se você acreditar, meu filho, que ali quatro mãos é muito melhor para poder comandar aquele barco do que você sozinho, meu filho, porque aí você pode descansar também. isso são coisas que vocês não dão valores, meu filho. Sua companheira e seu companheiro de caminho servem para isso, para que de vez em quando você descanse, para que você tenha um conforto enquanto alguém trabalha ou quando os dois ou mais trabalham, meu filho, é para poder ter depois um descanso merecido e uma festividade. Nós conseguimos o nosso objetivo, nós conseguimos triunfar, nós conseguimos chegar aonde nós queríamos, agora a gente pode ter um pouquinho de conforto, um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria. Eu disse no encontro em Porto Alegre agora, que eu fiz agora, na semana passada, retrasada já. Meu barco está andando devagar. Está desorientado. Está bem desorientado. É que eles foram para lá, depois foram para lá, depois voltaram para cá, então, deu uma aresia. Eu abri um encontro lá dizendo assim, quantas espécies de formiga tem no mundo? Quantas espécies de ave tem no mundo? Quantas espécies de animais tem no mundo? Isso não deveria chamar a atenção de vocês, seus dorminhocos? A criatividade da existência, a fonte criativa, ela é extremamente senhora da abundância. Ela não fez uma qualidade de formiga, ela fez milhares de espécies de formiga. Ela não fez uma espécie de árvore no mundo, ela fez milhares de espécies. Ela não fez um único fruto, fez milhares de frutos. isso não deveria chamar a atenção para vocês, meu filho? E por que é que vocês são tão miseráveis? Por que é que vocês são tão pobres? Por que vocês não acompanham o fluxo da existência? tem pessoas que vivem, meu filho, de esmola e vivem. E você é agraciado pela existência, meu filho, de outros valores bem mais do que uma esmola e você não é grato a isso. Você não dá valor a isso. então você não se torna mais uma árvore que dará fruto à existência. Você começa a se tornar uma erva daninha no meio das pessoas que estão produzindo. Será que você não está se tornando, meu filho, uma erva daninha, meu filho, num lugar de prosperidade? Será que você não tem que ter tramado teias e puxado, meu filho, ao invés de soltar o seu barco? Você tem puxado o seu barco? Parar na sua jornada rumo ao oceano da vida, meu filho, para discutir é perda de tempo. Parar o seu barco, meu filho, para descansar de uma coisa que você nem produziu ainda é tolice também. Agora, quando você, meu filho, está caminhando, meu filho, e a existência está te colocando, meu filho, ferramentas para você, você tem que ser grato. e acostumem-se, meu filho, com o vento, as pessoas que vivem ao seu redor. Saiba que o vento pode mudar de direção a qualquer instante. Então, se o teu marido ou se a tua esposa, em um determinado momento do dia ou da noite, mudar o humor, meu filho, é natural. É natural. de você ajustar as velas. Ei, por que é que eu vou remar contra isso? Ajusto minhas velas, mas eu me mantenho na direção, mas as minhas velas estão ajustadas. O que são as velas, meu filho? Os sentidos de compreensão, os sentidos, meu filho, de serem grato. Olha, eu não posso fazer isso, eu não posso brigar agora, neste momento, se durante 12 horas eu passei feliz o meu dia com essa pessoa. e agora eu resolvi que eu vou brigar. A troco do quê? Porque você não quer ajustar as velas. E quem não se ajusta, meu filho, quem é estático se transforma naquele instrumento de mostrar a direção do vento para os outros. Se transforma no biruta. Prazer, birutas. Tá? É isso. Pessoas que não se ajustam são birutas. Se elas não se ajustam, meu filho, elas se tornam um exemplo para que os outros não vá naquela direção. As pessoas falam, eu não quero ser igual a essa pessoa e não. Eu vou nessa outra direção, eu não vou nessa direção, porque aí eu vou contra o vento. mas existem momentos na sua vida que você tem que ir contra o vento também para que você suba. Só a favor do vento não vale. Mas para você ir contra o vento só basta o único esforço, ajustar-se. Estou tentando me ajustar com essa vela. Olha, e ela não quis. Mas para mim está tudo bem. Eu já acendi o charuto. O objetivo foi alcançado. Meu filho, parem de reclamar um pouco da vida, meu filho, e comecem a pensar, será que eu sou uma pessoa que estou disposto a ajustes? Será que eu tinha consciência de que as pessoas elas são os ventos que talvez não sei de onde vieram, mas entraram na minha vida e eu também não tenho controle nenhum sobre o destino dessas pessoas porque do mesmo jeito que vêm podem ir. Mas se esses ventos, se essas pessoas me fazem frescor a minha vida, se essas pessoas me fazem bem a minha vida, é nesse fluxo que eu quero ir. Eu quero permanecer nesse fluxo porque eu sei que depois de toda a bonança, o próximo passo é a tempestade. Se as coisas no teu trabalho estão dando certo, meu filho, seja grato e tente manter o máximo, o máximo daquele estado para que você curta e saboreie aqueles instantes de paz no seu trabalho, de triunfo no seu trabalho e quando as coisas ruins vierem, meu filho, está tudo bem, você já sabia que elas viriam, mal nenhum dura para sempre, mas o bem também não, é uma dualidade da vida. Mas aí eu te faço novamente a mesma pergunta que eu estou fazendo a todo instante, como é que anda a sua vida? alguém jogou uma pedrinha aqui e criou as ondas. Ondinhas, eu sou acostumado com ondas altas que fazem minha vida balançar, mas eu permaneço firme nos meus objetivos. E que venham as grandes tempestades, porque eu não precisarei provar de que eu sou capaz de vencê-las, mas ela terá que ser capaz de ser muito forte para me derrotar. Porque quando as tempestades vierem, minhas velas não estão içadas. Eu não crio resistência quando as coisas estão ruins. Quando a maré está contra mim, eu não crio resistência porque eu só sou uma gotinha no oceano do universo e uma gota não pode vencer o oceano. Ainda. Ficam brigando, meu filho. Dias atrás estavam reclamando que estava calor. Hoje já tem gente reclamando que está comendo. E que está frio. E que está frio. E as pessoas têm a sensação, meu filho, que a fonte criativa tem a obrigação de atender a todo mundo. Você já pensou se existisse mesmo uma coisa lá? Estou com frio. Estou com calor. Que loucura. Conselho de um velho mestre para vocês, meu filho. Relaxem. Se você estiver fundido, meu filho, realmente, comprometido, meu filho, mas bem, profundamente, meu filho, mas na profundeza da vida, meu filho, aqui em cima pode estar tendo a tormenta que tiver, meu filho. Você está lá embaixo curtindo os recifes de corais e as belezas que estão ocultas. Daquelas pessoas que não vão fundo na vida, daquelas pessoas, meu filho, que só ficam na superfície. Elas amam pela metade, elas gostam pela metade, elas são felizes pela metade, elas são felizes momentaneamente, elas agradecem da boca para fora, elas reclamam de tudo, nada está bom, não reconhecem valor em nada, não reconhecem valor em ninguém. Essas são aquelas coisas que o oceano da vida um dia joga para fora, meu filho, e joga numa pedra ou joga numa praia deserta para que apodreça na sequidão do sol da vida. Quando vier, meu filho, quando você for fazer qualquer coisa, faça profundamente aquilo. Se você for fazer uma prece, faça profundamente a prece. Se você tiver de agradecer, agradeça profundamente com o coração, não com palavras. Não há necessidade de você agradecer ninguém por nada, mas o teu olhar diz muito. O teu sorriso diz muito. ninguém me ouve, seu Pena, e eu vou fazer igual o médico. E quem é que escuta? E quem é que escuta, meu filho? Quantos, meus filhos, quantas pessoas nesse instante que eu estou dentro desse templo aqui, meu filho, quantas pessoas estão dentro de sinagogas, de igrejas, de templos, ouvindo falar de amor, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de tudo quanto é coisa. E eles continuam tristes. Eles continuam mendigos de Deus, pedindo, pedindo, pedindo. Essas religiões estão falidas, elas têm que começar a ensinar as pessoas, meu filho, a agradecer. Agradecer. Alguém ainda está, meu filho, algum vento novo, de boa nova, ainda está assoprando numa direção da qual você desconhece. Aonde vai dar? Você não sabe nada sobre o que virá pela frente. mas você pode ser dono de si nesse instante. Você sabe exatamente onde o seu barco está. Agora, esse é o seu comando, esse é o seu leme verdadeiro. O que passou, passou, mas o que for vir virá bem melhor. Porque o que for vir vai depender do que eu estiver fazendo agora. agora? Então, se ontem eu sorri, hoje eu posso gargalhar. Se ontem eu chorei de tristeza, hoje eu posso chorar de alegria. Eu não preciso continuar chorando de tristeza. Se ontem eu ofendi, hoje eu relevo. Se ontem eu bati, hoje eu afago. se ontem eu atirei pedra e foi a causa das ondas, meu filho, que perturbaram as pessoas, hoje eu serei a brisa da calmaria. E lembra da pedrinha que caiu lá, meu filho, que é você? Ela está lá no fundo. E agora ela faz parte, meu filho, do cenário, da profundeza do ser. Sabe o que eu estou querendo dizer? isso, meu filho. Cada dor que você sentiu, meu filho, na sua vida, ela diz muito de você. Cada alegria que você sentiu nessa vida, ela diz muito de você. Cada decepção que você passou, ela diz muito de você. Porque todas essas coisas só aconteceram porque você permitiu. Porque se você não tivesse permitido, meu filho, se você, ao invés de criar resistência, você tivesse feito ajuste, você estaria em outra situação. Qual é a necessidade que você tem de criar inimigos, meu filho? Qual é a necessidade que idiotice é fazer inimigos quando você pode fazer amigos? Não. Amigos não precisa fazer. Os amigos, eles simplesmente estão aí. Elas já estão aí. Qual é a necessidade de fazer amizade? Se você for uma pessoa, meu filho, amiga de si, você será amiga do universo. Não fique bancando ou brincando de ser Deus. Isso serve para os médios também. Sabe? Não fique brincando de ser Deus. Mas você pode tornar-se Deus primeiro de si. E sabe por que você pode tornar-se Deus? Porque você é feito exatamente da mesma essência dele. Amor. Amor. Comece a ser amoroso, meu filho. Abandone raiva, abandone ódio, abandone mágoa, abandone... Seja amoroso. Comece a ser amoroso com você. E você vai transbordar de amor e você vai começar a ver que outras pessoas virão até você para compartilhar do seu amor. Mas quando isso acontecer, meu filho, não vai com essa cara de tacho para alguém falar, te amo. eu também. Que diálogo. Profundo. É a brisa leve. Daqui a pouco, meu filho, o raio e o trovão vêm. Engraçado que quando há o conflito, meu filho, flor deixa de existir, os brinquedos de infância, boneca e boneco, deixa de existir, e o ursinho, deixa de existir, parte para animais grandes, sua vaca, né? Sua cobra, sua anta, né? O coitado do animalzinho de Oxóssio, o veado, vira até ofensa. Ele é tão bonitinho e as pessoas têm nele como uma ofensa, né? Vocês viram como isso é uma grande falácia? Essas coisas são boas para serem lembradas e dar uma boa gargalhada. Como eu não estava consciente do que eu estava fazendo, quando eu estou falando isso, proferindo isso, isso está saindo de mim, não vai chegar no outro. Isso está dentro de mim, quando eu xingo alguém, meu filho, quando eu xingo de filho, de não sei do que, filho, não sei das contas, que antes na aldeia nossa só tinha nossa mãe, agora tem outras coisas. o índio era bem mais feliz, por isso que eu não falo besteira, meu filho. Lá na minha aldeia nós não tínhamos xingamento, então, mãe era respeitado, mãe é mãe, né? Até nisso existe machismo, não existe? Só xingam a mãe. É que se a cadeira quebrasse agora ele ia acordar, meu filho. para vocês que não estão no templo, é que trouxe um rapaz para meditar aqui e ele entrou numa meditação profunda que ele até roncou. Ele estava ouvindo do outro lado da vida, era isso. Saio daqui hoje, meus filhos, pensando nisso, por que não me ajustar à minha realidade? Por que não me ajustar com os oceanos da vida? Por que não me ajustar, meu filho, e reconhecer os ventos que são as outras pessoas que nesse momento estão compartilhando essa viagem chamada existência comigo? Não é? Eu quero dar as mãos e caminhar juntos. Você já viu o vento dar a mão para a tempestade ou alguma coisa parecida? Ele simplesmente, meu filho, flui. é isso. Você já viu, meu filho, um vento arrependido porque derrubou uma árvore ali atrás? Você já viu ele parar e falar, vou lá soprar debaixo para poder levantar? Já aconteceu. Vai ter momentos, meu filho, que o fluxo da vida, o fluxo do momento, meu filho, a intensidade das coisas vai fazer alguns estragos. Não é? você já pensou, meu filho, o vento, se houvesse um vento novo que nunca tivesse tido um confronto trompado numa montanha, pá, da outra vez que ele vier, coitado da montanha, nunca mais ia ter uma brisa lá, meu filho, o vento, quando viesse, o vento continua batendo aonde tem que bater, meu filho, é assim, meu filho, tá? Você teve problema hoje, pode ser que amanhã você tenha também, pode ser que não, pode ser que sim, mas faz parte do existir. A vida não é mole, meu filho, mas a vida também não é estática, é o caminho do meio, a vida é maleável, eu contorno meus problemas, eu contorno minhas circunstâncias. Olha como a existência é boa, você está doente aí, meu filho, aí você está com a febre, existe um jeito de contornar a febre, toma um banho frio, ou vai lá e toma um chazinho da vovó, ou vai lá e toma um remédio. Pronto, você contornou. As pessoas dizem, senhor Pena, eu tenho tanto problema, mas eu tenho medo que o mundo se acabe, se o mundo acabar, acabou o seu problema. Acaba a causa, o efeito, acaba tudo, meu filho. Não é? O problema é que vocês querem acabar com as coisas, eu vou acabar com isso, você não vai acabar com nada, meu filho. Você não acabou. O guardião no encontro lá em Porto Alegre, é que nós não registramos isso, mas ele disse uma coisa de uma sabedoria intensa, que ele arrancou uma planta, deu o exemplo de arrancar uma planta que está no chão e disse ele assim, tem coisas que só crescem às escondidas e elas criam raízes. Então, quando o que tiver na superfície não estiver de acordo com o que você gostaria que estivesse, é hora de você ir lá e trazer à luz aquilo que você está escondendo. Porque quando você coloca aquela raiz da erva daninha no sol, você traz a ela à luz, ela para de existir, ela morre. O que eu estou querendo dizer, meu filho, não deixe enraizar mágoa em você, ódio, raiva, lembranças ruins, arranca isso e traz à luz. Porque aí, meu filho, há uma possibilidade imensa de algo novo acontecer na sua vida. Tem coisas pedindo para vir, mas essas raízes não deixa. Ele disse isso, tudo aquilo, meu filho, que você colocar sobre a sombra só fará mal a você, ela crescerá para dentro de você. Então, meu filho, tem pessoas que ficam que nem o Deus Raimundo capinando, que ele está agora, ele está capinando, né? A ferramenta que o pai deu não é uma enxada para ele? Ele vai rir disso aqui. Cortando na superfície, meu filho, mas a raiz está lá. O que eu estou querendo dizer isso? Você perdoa pela metade, você esquece só para contentar alguém, você muda só de aparência, mas você continua enraizado no velho ser. Você diz que você está sendo uma pessoa boa, mas é só uma máscara lá no fundo, você continua enraizado com a pessoa que ofende, que magoa, que se revolta, que briga, que não perdoa. Aliás, essa história de perdão é uma falácia, eu já falei um monte de vezes, você não tem autoridade nenhuma a perdoar nada, porque se você perdoar, você julgou, e não cabe aos filhos de Deus julgar nada, não, isso é departamento de outro, não é seu. Ah, eu te perdoo. Não, meu filho, quem tem que desprender perdão é quem fez a ofensa, ele tem que se perdoar para que ele não volte a ofender de novo, porque vira jogo fácil, igual criança de três anos tuf, não, mãe, não vou fazer mais, dois minutos depois, olha que passar a dor da cabeça, não é assim? E eu vi o guardião dizer isso lá no encontro de Porto Alegre com as pessoas, aquilo que você mantém na sombra ou as escondidas crescerá e criará raízes profundas. Então, seja lá o que você esconde, meu filho, seja lá o que você tem feito na sombra, traga isso para a luz para que nunca mais te cause problema, porque o problema é seu, é você que está alimentando aquilo, tire isso do seu caminho. E aí, para finalizar, é isso aqui, vocês passam por toda a existência de encarnação, encarnação, querendo descobrir a verdade do qual é o sentido da sua vida. Eu vou dizer qual é o sentido da sua vida. Não tem sentido nenhum, mas tem uma coisa que é essencial para que você se sinta feliz, é a tua verdade. A verdade sobre você, se você sabe verdadeiramente sobre você, você chegou no caminho de volta para casa. se você for um ser, meu filho, preenchido de verdade, você está de volta no paraíso, mas se houver uma única mentira, meu filho, você ainda está no caminho e não chegou em casa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não deixe nada à sombra, traga tudo à luz, que a própria luz se encarregará de dar um novo sentido, um novo significado. E aí, você realmente fará parte do mundo dos loucos. Louco por viver bem, louco por ser feliz, louco, meu filho, de uma abundância constante na sua vida. Quer loucura melhor do que isso? Louco para viver muitos anos ainda porque a sua vida está valendo a pena, porque a sua vida é uma dádiva, porque a sua vida é uma grande aventura e você está ali descobrindo a cada instante que o vento pode mudar, mas a direção quem dá é você. Creia nisso porque assim é. tudo bem? Obrigado.